Oi, gente! Olha quem está comigo hoje aqui no canal, Laíla. Quem estava com saudade de mim? Gente, Laíla, minha companheira, está bombando agora no YouTube. Sigam todas as minhas dicas, o canal dela está bombando. Então já vou deixar aqui embaixo para vocês se inscreverem. E hoje a gente vai mostrar comprinhas. Porque quem nos acompanha sabe que a gente adora fazer compras, né, Laíla? Só que quem diria que a gente mudou o foco. A gente está aqui em Kissimmee e ontem foi nosso dia de shopping. E antes a gente iria na Zara, gastando dinheiro com roupa. Agora a gente foi direto nas lojas de decoração. E eu estou, assim, profissional. Porque eu fui com a minha irmã que fez o enxoval dela em Nova York. Então assim, estou profissional nas lojas de decoração. Por isso que estou bom naquele jeito. Querida, estou incrível nas dicas de decoração. E Laíla, dona de casa, agradeceu tudo isso. A Laíla acabou de casar e eu acabei de mudar de casa para São Paulo. Então a gente está nessa fase. E a gente quer compartilhar isso com vocês e mostrar nossas comprinhas. Vamos lá? Vamos lá. Comece, amiga. Quantos nossos panos de prato? Vamos começar nossos panos. Meia hora obcecada pelo pano de prato. Primeiro, eu nunca vi um pano de prato com inicial. Achei chiquérrimo. Eu comprei logo o L de Laíla e o W de William. Que eu achei lindo. Gente, a gente amou. Olha isso. Eu comprei o L de Luiza também. Que eu achei muito chique esse pano de prato. E daí eu ganhei da Laíla de presente. Eu comprei o azul para mim e para a Lu o roxo. Olha que lindo, gente. Olha isso. Porque a minha casa tem com roxo e tal. Temos um sofá roxo. Vamos ver como é que é? Vamos ver como é que é. Espera aí. E a gente esqueceu de falar da loja que a gente foi. Porque a gente conseguiu em apenas uma loja. E ficamos todo o tempo lá. Que chama William Sonoma. Tem várias coisas incríveis. Olha que... Gente... Isso aqui estava com um monte de coisa de promoção. Foi ótimo. Estava incrível. Olha. Tamanho de pano de prato. Pano de prato aqui, né? Será que esse é pano de prato, Luiza? Kitchen towels. É. Tu olha para a cozinha chique. Nossa. Mas é chique? Olha. Dá uma agregada na cozinha. É mais bonito ainda que imaginava. Eu adoro presente ali. Olha isso. A pessoa amou presente pano de prato, gente. Que dia que a gente pensava isso. Quem queria, hein? Eu falava assim, gente. Eu nunca vou ganhar gostar de coisa de casa. Amei pano de prato. Agora vamos no nosso prato, Luiza. Calma aí. Calma aí. O prato tem que ficar para o final. Porque é o mais lindo. Calma. Olha isso. É tudo roxo. Até a luva dela tem que ser estilosa. Até a minha luva. Eu achei super estilosa. Eu tava sem luva. Sabe o que eu tava fazendo? Queimando a mão. Eu tava tipo assim, usando pano. Não tava dando certo. Então fala que a sua luva é a minha paleta de cores. Ai. A minha luva. Desculpa aí que a minha paleta de cores. Roxo tá a minha paleta de cores. Porque eu sou inverno escuro. Então eu tô obcecada por roxo. Ou seja. Inclusive o sofá dela é roxo. A luva agora é roxo. O bando de prato é roxo. É. Eu tô na vibe roxa. E eu achei essa luva maravilhosa. Olha isso. Por dentro, gente. Incrível. Deixa eu mostrar pra eles. Vou mostrar pras meninas aí. Minhas colheres. Eu ganhei muitos faqueiros de casamento. Só que eu não ganhei talheres de serviço. Geralmente os faqueiros vêm. Tem alguns que vêm. Mas eu ganhei alguns faqueiros que não vêm talheres de serviço. Eu queria uns individuais pra usar no dia a dia. Pra poder pegar arroz. Pegar um purê. Eu achei minimalista. Olha isso. Minimalista. Olha que chique, gente. Não, eu achei lindo. Esse daqui você vai pegar o que, amiga? Ela ficava falando assim. Luísa, esse daqui dá pro purê? Deu, amiga? Eu purê e arroz. Acho que dá pro purê. O feijão. Olha a concha de feijão. Que coisa mais linda. Vai rolar feijuca lá. Fala aí. Ela vai ter que me convidar. Nós vamos fazer brigadeiro e bolo também. Presta atenção. Isso daqui são as espátulas, né? De silicone. E eu amo isso daqui. Porque dá pra usar pra tudo, né? E é higiênico e tal. É melhor do que usar aquelas quenteiras de madeira, assim, sabe? Mais prático. E só que a Laila, ela é dona de casa ótima. Mas ela só não sabe cozinhar, né? Ainda, gente. Vou fazer um curso. Tá. Só que daí ela... Luísa, ela chegou pra mim de cantinho assim. Eu tava comprando pra ela, mas... Luísa, mas pra que serve isso? Eu lembrava que fazia cobertura, ovo e tudo. Laila, qualquer coisa! Enfim, essa daqui... Ah, é dessa organização, ó. No Kid Hungry. E sabe quem fez? A Scarlett Johansson. Desculpa. Que fez a sua. Made with Love. E eu falei que eu vou fazer brigadeiro pro Willi, assim, ó. Com muito amor. E o do meu... E o meu é do meu signo. Eu achei muito legal. Eu achei tipo esotérico. Eu achei muito legal. Achei cool. É do meu signo virgem. E aqui tá escrito minhas qualidades. Pra eu sempre relembrar. Reliable. O que que é reliable? É confiável. Confiável. Diligente e inteligente. Ai, vamos falar uns preços que o pessoal gosta bem. Custou 12 dólares. Esse aqui também custou. E essa daqui minha, gente, custou 19,95. Não é muito barata, mas ela é super pesada. Quer dizer que é uma coisa boa. Que vai durar. É, eu achei. Parece que dura bastante. Dura bastante. Isso aqui é 12 e pouco também. 12 dólares o nosso fã de prato também. Mas esse pacote aqui foi mais barato, eu acho. Esse pacote aqui. Não tem valor. Esse pacote de 19,90. Ele vem 4. 1, 2, 3, 4. Acho que é 5. É. É porque agora... É, não. É 1, 2, 3, 4. 19,95, gente. Uma coisa que tá bombando. É tudo de pedra, assim, né? Mármore. De mármore. Tinha... Eu queria levar, só que daí tava muito pesado. Tinha pra colocar queijo. Uma tábua de queijo. Uma tábua de queijo. Tábua de frios. Tudo de mármore e com douradas iniciais. É, ela pegou... Eu achei esse. Ela pegou o meu, gente. Da inicial. Tá bom. Mas é porque eu fui legal. Porque não tinha o do seu marido. Não tinha o W. Daí ia ser só ele na sua casa. É, tava dos dois. Não tem jeito. Aí eu peguei de abacaxi, que é mais quantidade. Olha que gracinha. Na minha casa vai tomar uma cerveja, uma taça de vinho, alguma coisa. Fica aquela... Aquela água embaixo. E vai estragar na madeira. Então isso aqui é pra colocar o copo. Apoiar o copo. Ótimo pra estragar. Olha que lindo. A minha mesa é propriamente de mármore. Mas e daí? Vai que a pessoa quer tomar em algum outro lugar. É, tá ótimo. Tá ótimo. A pessoa vai pro seu sofá, alguma coisa. Pra ter uma mesinha de centro. Aham. Ó, 29,95. Não foi muito barato, mas esse aqui eu nunca achei no Brasil. E os que eu achei era de prata também. Não era barato. É. Então é uma coisa que vai durar muito. É caro, não é caro. É caro. Gente, isso aqui... Essa história aqui... Tem um garfo aqui também. Essa história aqui é o seguinte. Essa é a minha mãe ver se ela vai me matar. O que aconteceu? Eu estava em Nova York. Fui tomar um café da manhã que eu achei maravilhoso. Que é tipo um brunch. E daí você coloca simplesmente um ovo aqui e coloca no forno. Porque o que que tem de diferente nessa frigideira? Porque ela vai no forno. Pode ir no forno. Então você simplesmente joga o ovo aqui, coloca no forno e fica tipo... E é só isso. E acabou. Sabe? Você não tem que preparar nada. É super fácil. Eu achei lindinho pra servir. Daí você come aqui. Sabe? Achei super legal. Muito cool. Comi aí dentro. Eu achei super legal pra servir. Daí você pode servir no brunch com um cream cheese, um pãozinho, um salmão defumado. Ficou super legal. Daí eu comprei e fiz o maior sucesso. Só que a anta... Eu não sei lavar as coisas, né? Lavei normal. Deixei de molho. O que aconteceu? Enferrujou tudo. Corroeu. Corroeu. Ferrujou, né? Enferrujou. E fez o maior bagunça. Eu estraguei minha pia. Minha pia era branquinha. Ficou... Ficou tudo enferrujada disso daqui. Só que eu não contente. Comprei novamente. Que agora você sabe. Agora eu sei. Ela vai ler o manual de instrução. Tem o manual de instrução. A mulher falou assim, lê o manual de instrução. Porque não pode. Tipo, você só lava rapidão. Não pode deixar água, entendeu? Eu acho que faz assim. Você passa água, né? E seca na hora, né? Seca na hora. Então agora eu vou conseguir, gente. Isso daqui, ó. Custou 14 dólares cada. Olha que eu paguei duas vezes. Nossa. E o peso? E o peso. Eu vou pagar esse. Mas eu quero muito esse ovo. Ai, a gente tem mais uma colher. A pessoa não satisfeita viu todas as colheres e comprou mais uma. Ah, tem uma hora pode servir um arroz, um feijão, um ovo, um purê. Pode ter mais coisa na mesa. Ai, olha esse daqui. Ai, gente. E agora é meu copo de uísque. Nossa senhora. Nunca bebeu. Aquela pessoa nem bebe uísque, mas vai aprender a beber. Só porque é um copo chique. Eu achei esse copo tão lindo que agora eu vou aprender a beber uísque. Eu acho muito fino. Aquela que daí na verdade eu só coloco água com gala. Olha que lindo. Tinha várias coisas que eu ia iniciar. Olha isso. Muito lindo, né? A gente adora uma coisa personalizada, né? Eu nunca vi. Nossa, porque a gente quer tudo com ele. Tudo com ele. Nossa, a gente adora uma coisa personalizada. É muito criança, gente. Muito. Tá, daí eu comprei esse copo de uísque com ele. E daí eu comprei pro Beto, meu namorado. Pra gente tomar juntos. Vou dar de prejeito pra ele. Uma noite romântica. Uma noite romântica. Uma noite romântica. E daí de beber no uísque. Não achou legal? Você vai fazer uma foto quando você for fazer e vai me mandar. Pra eu ver como é que tá essa noite romântica. Eu vou fazer uma selva pra cima lá e não tô conseguindo beber esse troço. Que é pesado chique, olha. Não é lindo? Olha aqui, gente. Tem que imaginando aqui rodando uísque com o gel. Então, eu achei lindo. Mas sabe o que eu pensei também? Tipo, às vezes dá pra colocar num bar, assim, até pra... Pra decorar. Até pra decorar. Na bandeja, vai ficar lindo. Eu achei lindo. Tinha as velas também. Eu achei lindas as velas. Tinha. E esse aqui foi 14 dólares cada. Agora, é o mais especial. Porque é o seguinte... Ai, meu Deus. Será que quebrou o negócio? Eu mostrei pra Laíla, lá na William Sonoma. E eu descobri que já me mandaram que tem pra vender no Brasil também. Tem, já vi. Nossa, chama... Esse material chama uma coisa que eu esqueci. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Você falou que pesquisou que era super chique o nome. Não é chique o nome. É um nome estranho. Pera aí, ó. Ah, tá aqui. Melamina. Melamina? É de melamina. Não é de plástico. É de melamina. Tá, gente. Não quebra, tá? Não é louça. Parece louça, mas não é. É um prato que parece louça, só que ele não é louça. Então, ele não quebra. Então, pro dia a dia é super prático. Até pra lavar, pra colocar na máquina de lavar. Nossa, maravilhoso. Pro dia a dia é muito prático. E ele é muito lindo. A gente vai mostrar. A gente coloca... Eu já vi. No Brasil, realmente, tem isso. Só que eu nunca vi com umas estampas, assim, né? Umas estampas tão bonitas, assim. Gente. Parece que é pintado a mão. Gente. É maravilhoso. Olha isso. Olha que lindo, gente. Esses bowls. Pra salada. Pra salada. Eu amo comer... Luísa, ele custou R$7,95 só. Custou. Gente. Custou R$7,00. Esse é mais caro um pouquinho. Esse é R$14,00. Esse é R$14,00 porque ele é meio coloridinho. Mas tava com 20% de louça. Tudo com 20% de louça. É. Parece que não parece louça. Mas olha que lindo, tipo, pra comer uma salada. E ele... Ó aqui. Você pode, ó... E tem os pratinhos de sobremesa. Custou R$12,95 menos. 20%, né, amiga? Ó. Eu comprei esse amarelinho grande. Que ele custou R$9,95. Com? Com esse. Olha que lindo que vai ficar, gente. Olha que chave. É. Eu comprei igual também. Olha. Feliz, assim... Tá muito lindo. É lindo. E assim, um almoço, um dia a dia. Só não que usar a louça. Porque às vezes... Eu fico com dose também de ficar usando a louça. Que eu mais gosto no dia a dia. Porque às vezes pode lascar alguma hora de lavar. Então, esse aqui também é lindo. E mesmo assim, a gente não pode deixar de usar uma coisa bonita no dia a dia, né? Ah, eu acho. Eu acho que a nossa casa tem que ter a nossa cara sempre. E olha que lindo a versão. Essa tá linda. Tá chique. Olha que lindo isso daqui. Eu achei lindo. E olha aqui, dá pra usar o contrário também, ó. E daí a gente comprou tudo assim, ó. Pra combinar. Dá pra usar assim. Olha que lindo que ficou assim também. Eu gostei dos dois. Também amei. A gente arrasou, amiga. A gente arrasou. A gente tá muito dona de casa. Qual que é qual agora? Esse aqui é o seu. Enfim. Mas arrasamos nas compras. Eu amei as nossas compras. É isso que a gente falou. A gente muitas vezes gastava o nosso dinheiro com roupa mais do que a gente já sempre tem. Mais do mesmo. E são coisas que a gente vai usar na nossa casa, vai estar no dia a dia. A gente não acha com facilidade no Brasil desse jeito. Então realmente valer. É uma coisa que vai pesar? É. Mas eu já queria há muito tempo achar essas colheres. Não, a gente já veio preparada. Porque a gente já veio... Eu te avisei. A Leila me avisou. Porque a gente já vim com uma mala só. Só que daí na companhia podia trazer duas malas. Então eu trouxe uma mala praticamente vazia pra poder levar essas coisas de casa. Porque assim, a gente tá numa outra fase. A gente tá chegando perto dos 30, né amiga? A gente tá chegando perto dos 30. E assim... E a gente valoriza outras coisas. A gente comprou tudo isso aqui. A minha compra deu acho que 290 dólares. A minha deu 200. Pois é. E assim, na Zara a gente gasta assim brincando. É. 15 dólares. Sim. Então a gente tá fazendo outras escolhas assim. E curtindo essa... Tudo é fase. É. São fases, né? Curtindo essa coisa de comprar pano de prato. De comprar um pratinho bonito pra gente usar no dia a dia. Eu vou te receber lá em casa. Quando você for em casa... Ai, eu quero. Eu vou aprender a cozinhar pra te receber. E eu quero ir urgente no seu apartamento pra me conhecer. Ai... Nossa amiga, é verdade. Tem que fazer um tour. Tour vai, Laila. Beleza. Bom gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas comprinhas de casa. Vão lá no canal da Laila que tá muito legal também. E a gente quer fazer mais colaborações, né amiga? Vamos. Vamos fazer. Então deixem nos comentários também o que vocês querem que a gente faça. A gente pensou. Eu pensei em ir lá pra Goiânia e conhecer a casa da Laila também. Que tal a gente queria falar? A gente ir no shopping. Fazer umas comprinhas. Um desafio. Vamos fazer um provador na Zara assim. Uma coisa assim. Então deixem nos comentários. Curtam esse vídeo. E falem quais foram as comprinhas preferidas. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Até o próximo. Pode ir quando eu fechar a porta com outra peça. Tá. Tchau. 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 Tchau.